Estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. O nosso convidado de hoje é o empresário Edilson Leite, de Ibotirama. É Edilson Leite, é do ramo da construção civil e há 10 anos vem realizando o sonho, o sonho da casa própria. É um empresário que vem fazendo esse trabalho praticamente sozinho. Ele criou essa ideia, teve essa ideia e há 10 anos ele vem construindo casa e doando a pessoas de baixa renda. Edilson, seja bem-vindo ao nosso programa. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer pela oportunidade e desde já quero que Deus nos abençoe para a gente falar muitas coisas boas aqui. Eu gostaria de iniciar lhe perguntando como surgiu essa ideia e quando surgiu essa ideia de fazer esse trabalho social. Essa ideia surgiu em 97, 2007. Estava eu na loja trabalhando, quando foi na hora de fechar, era um sábado, e minha esposa é adventista. Ela não trabalha o sábado. Não dá e nem promete, não faz nada no sábado. Aí eu cheguei em casa, ela estava lá de boa assistindo televisão com as crianças. Daí eu cheguei e nunca tinha visto aquele programa, aquele determinado programa, determinado canal. Eu não tinha visto aquele programa ainda, não tinha assistido ainda. E eu me deparei com um negócio bonito. Daí ela falou para mim, por que não a gente tentar fazer algo parecido, nas devidas proporções, claro, aqui na nossa cidade. E eu topei na hora. Daí, no primeiro ano, a gente mandou que o pessoal pediu, anunciou, pediu para que o pessoal escrevesse para a gente. E foram tantas cartas, que a priori era uma casa só. Mas foram tantas cartas, tantas situações emocionantes, que eu sou muito emotivo, eu acho que tenho um coraçãozinho meio errado. E aí não deu para fazer uma casa só. Era para fazer uma casa só. Mas, apesar que a situação financeira minha na época era pequena, pequena mesmo. Mas não teve jeito. Eu falei com a... No primeiro ano, então, você não fez só uma casa. Não, era para fazer uma casa, mas aí não deu. Quando eu comecei a assistir... Quando eu comecei a ler as cartas e ver a situação em que o povo estava vivendo, daquele pessoal que acreditou na promoção, aí não deu. Ah, você fez como uma promoção da loja. Ah, eu fiz como uma promoção da loja, no primeiro ano. Para, claro, chamar clientes para a loja e automaticamente doar um pouco do que a gente estava ganhando em agradecimento a Deus. Dilson, e qual o critério que você utilizou para escolher uma ou duas cartas? Olha, o critério é quanto mais a situação for terrível, mais chance tem de ganhar. O critério nada mais é do que isso. A situação financeira e a situação em que está vivendo cada pessoa. O foco é mesmo as famílias que têm membros deficientes? Fala um pouquinho sobre isso. Não, não. O foco é geral. O foco é geral. Quando tem alguém deficiente em casa, isso não quer dizer que a pessoa, que a família está vivendo pior ou melhor do que a outra. Não, não tem nada a ver. O que você puder ajudar, a gente ajuda até fora da promoção. Porque o foco da promoção é tentar ajudar aquela família que está em extrema dificuldade. Quantas cartas você recebe em média por ano e quantas casas você doa por ano? Bom, em média, já teve ano que eu recebi 200 cartas, 180, 170. Teve anos que eu recebi menos, assim, 90, 100 cartas. No geral, nesses 10 anos, de mil a mil e cem cartas. Quem faz a seleção é você mesmo? Eu, minha esposa e meus filhos. Eu tenho um filho já adulto e tenho uma filha de 12 anos que essa vem me ajudando desde os 9. Ela vem ajudando na seleção desde os 9. Nesses 10 anos, quantas casas você já construiu e doou? Quantas casas você já doou dentro de 10 anos que você começou esse trabalho? Sim, são 31 casas até hoje. Ah, mas se você faz 3 por ano, por que 31? Se 10 vezes 3 são 30? É porque esse ano teve algo a mais. Já tinha escolhido e feito as 3 casas. Daí eu recebi um convite para ir em uma determinada casa de uma determinada pessoa. E me deparei com uma situação com a criança que me chamou muita atenção. A criança tinha paralisia cerebral e morava em uma casa que não dava para entrar, a gente de pé, não dava para entrar. Tinha que abaixar. E aí a mãe, a mãe dessa menininha, foi me pedir somente 500 blocos e 5 sacos de cimento. Quer dizer, o pedido dela foi 500 blocos. E 5 sacos de cimento. Mas eu falei, não, você não vai resolver nada com 500 blocos e 5 sacos de cimento. Aí eu perguntei para ela, você tem para onde ir? Ela falou, por quê? Eu estou perguntando, a senhora tem para onde ir ou a gente vai ter que arrumar um lugar para a senhora ir? Por quê? Porque eu vou passar o trator na sua casa e vou derrubar. Não, pelo amor de Deus, e se tu não fizer a outra minha, eu vou morar onde, debaixo da lona? Falei, tu não confia não, mulher? E aí pronto, aí ela acreditou e eu fiz uma quarta casa. Detalhe, viu? Escondido da minha mulher. Ela não sobe não, porque a promoção são 3. Por que eu fiz 4? A promoção é 3 por ano e essa você fez extra. É, porque teve essa situação, né? Essa situação que foi a parte, né? Você se sensibilizou. Ixi, nossa senhora, hoje eu me tornei amigo da família e tenho sempre ido na casa, vou lá, vejo alguma coisa que eu posso fazer, eu faço. Está entendendo? Alguma coisa que a gente precisa falar, o que a gente faz, eu faço. Sempre vou lá, sempre eu marco presença. Edilson, a Iboterama tem mais ou menos 30 mil habitantes. Como é que você é visto na cidade? É um Papai Noel? Como é que você, essa receptividade do povo como você? Posso falar a verdade? O povo lá me conhece como doidinho. Mas por que mesmo? Mas é porque meu jeito de ser, meu jeito de ser natural, meu jeito de ser humilde, meu jeito de ser de ir e vir sem ter problema nenhum, meu jeito de abraçar a velha, nova, feia, bonita. Meu jeito de falar com todo mundo, de passar uma pessoa na rua e eu gritar, ei, fulano. E as pessoas, eu passar também, as pessoas me gritarem. É doidinho. Você é realizado por esse trabalho que você faz? Ave Maria do céu. Acho que isso aí, fora a vida que Deus nos deu de presente a cada um de nós, o que mais me realiza na vida é chegar antes do Natal e colocar cada família da promoção no seu devido lugar, na sua casinha nova. Você entrega a casa normalmente em dezembro, que é como, é isso que você faz? Isso, isso, isso. Porque o Natal é uma data muito linda. Uma data onde tudo de bom parece que sai do coração da gente, de todas as pessoas. O Natal é uma data mágica. Então, eu coloquei, como sendo o Natal, a data certa de fazer o bem. A data certa de colocar as pessoas na casa nova. O que é mais gratificante é você fazendo isso? Para você, o que é mais gratificante? O que é mais gratificante é, eu vou ser sincero, é receber um abraço e um beijo das pessoas que eu entrego a casa. Para mim, elas chegam e falam, eu acho que eu não gosto nem de ouvir isso. Se não fosse você, eu nunca ia ter uma casa dessa. Eu não gosto de ouvir isso, porque se não fosse Deus, que Deus é que nos dá força, Deus é que nos dá direção. O que me realiza é, quando eu vou entregar as chaves de cada pessoa, para ela entrar dentro da casa dela, ela chegar e me dar um abraço e um beijo. E a gente, naquele momento, se emocionar e lágrima desce. Esse exemplo de gratidão, de compartilhar um pouco com as pessoas mais carentes, você acha que é um exemplo que outras pessoas deveriam seguir? Esse modelo de solidariedade também, de ajudar as pessoas? Rapaz, tem tanta gente que tem tanto dinheiro parado, tem tanto dinheiro nas contas, que não sabe nem o que fazer. Por que não fazer o bem? Se quem tem condição, quem realmente tem condição, parasse para pensar no seu semelhante, o mundo não estaria do jeito que está, não. O mundo não estaria perdido. Não está perdido porque, com fé em Deus, a gente vai, todo mundo vai se unir, vai levantar novamente. Porque não tem lógica, não tem lógica. Você vê seu semelhante sofrendo e você não levantar a mão para fazer nada. Isso não tem lógica, isso não é ser humano. Você é um empresário de porte médio. O que você tem gasto com esse trabalho social? Compromete alguma coisa com relação ao andamento da sua empresa? Se eu te disser que, às vezes, quando a gente está no meio da promoção, eu já me vi apertado várias vezes. Sentei com a minha esposa e conversamos. O nome dela é Simone. Simone, minha filha está feia a coisa, não está? Ela está, mas Deus não falha, não. Jogue duro. Deus não falha, não. Pode começar que as casas a gente entrega. Não, eu não acredito. Às vezes, assim, quando a gente começa, não falta nada. Não falta o dinheiro dos pedreiros, dos pintores, dos eletricistas. Não falta nada. Deus não deixa de faltar nada. Parece que é o milagre da multiplicação. Eu fico doido para começar logo, porque eu sei que o milagre da multiplicação vem e não tem aperto nenhum. Edilson, eu gostaria de saber de você se você já buscou parcerias para contribuir com esse trabalho. Mas você vai me responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.